Ó Deus glorioso e misericordioso, santo, digno de toda honra e toda glória, meu Deus, neste dia, meu Pai, de oração que aqui estamos, meu Deus, nesse dia, Senhor, no monte, ó Pai, viemos para Te adorar, meu Deus. Ó Santo Deus, nos livra de todo mal, meu Pai, nos livra, Senhor, das afrontas do inimigo, meu Deus, Deus, guarda-nos debaixo das Tuas santas mãos poderosas, guarda a nossa família, a nossa casa, guarda, Senhor, a congregação aonde congregamos, meu Deus. Ó Pai amado, esteja conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando, Senhor, meu Pai, nesse instante, eleva o meu coração a Ti, meu Pai, e peço, meu Deus, pela Tua misericórdia, perdoa pelas vezes que pecamos, pelas vezes, Senhor, que desobedecemos a Ti e a Tua palavra, meu Deus. Faz uma pureza, Senhor, em nossos corações, faz de nós para Ti, Senhor, vasos preciosos, vasos purificados, ó Pai, para que o Senhor venha a alegrar-se, Senhor, com Teus humildes e pequenos servos. Senhor, abençoa, Senhor, toda a minha casa, toda a minha família, todos os meus irmãos, Senhor, abençoa e protege. Visita nesse instante, Senhor, a casa dos meus irmãos, ó Pai. Visita nesse instante, Senhor, a Tua igreja, abençoando, Senhor, abençoando cada um, ó Pai, da Tua igreja, meu Deus. Senhor, enche, Senhor, os pequeninos servos Teus, Senhor, da Tua unção e do Teu poder, meu Deus. E coloca sobre nós, Senhor, o livramento, coloca sobre a nossa vida, Senhor, meu Pai, a Tua mão estendida, meu Pai. Inclina os Teus ouvidos para nós, meu Deus. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos, Senhor, para os humildes e pequeninos servos Teus. Ó Deus vivo de Israel, Deus soberano, ó Pai amado. Seja, Senhor, com a Tua igreja, meu Deus. Seja, Senhor, com os pequeninos. Seja, Senhor, com os aflitos, ó Pai, nesse instante. Visita, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, os hospitais, levando a cura, Senhor, para aqueles, ó Pai, que estão clamando. Aqueles, Senhor, que estão sofrendo, meu Pai, estão passando grande momento de aflição em suas vidas. Os enfermos, meu Deus, visita, meu Deus, levando a cura para Ele. Cura todas as enfermidades, toda a doença, meu Deus. Em nome de Jesus, purifica, Senhor, o altar da Tua casa. Purifica, Senhor, meu Pai, o altar da igreja, meu Pai. Derrama a brasa viva sobre o altar da Tua casa. Derrama, Senhor, a Tua unção. Derrama, Senhor, a reverência, meu Pai, sobre os membros das congregações, meu Senhor e meu Deus. Ó Pai amado, que a cada dia, meu Senhor, o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Vem aqui, Senhor, pedir neste momento a Tua bênção. Vem aqui, Senhor, neste momento, ó Pai, clamar a Ti, meu Senhor, pela Tua proteção, meu Pai. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Tu és glorioso em nossas vidas. Tu és aquele, Senhor, que nos livra de todo o mal e nos protege. Que tira dos nossos caminhos todas as pedras de tropeço. Que tira todos os espinhais dos nossos caminhos, ó Pai. Limpa, Senhor, as nossas veredas. Coloca sobre nós o revestimento de poder. Coloca sobre nós, meu Pai amado, a humildade. E enche o nosso coração, meu Pai, de Ti. Enche, Senhor, da Tua luz, ó Pai. Pois a Tua luz é resplandecente. E aonde a luz, as trevas não prevalecem. Ó Santo Deus de Israel, Deus glorioso, pela Tua misericórdia, meu Pai. Nos livra de todo o mal. Nos livra, Senhor, ó Pai amado, dos laços do passarinheiro e da peste permiciosa, meu Deus. Nos sustenta em Tuas mãos, ó Pai. Não nos deixas cair, não nos deixas perecer, meu Senhor e meu Deus. Nos livra, Senhor, de toda a afronta, Senhor, posta pelo inimigo para tentar nos derrubar, tentar nos desanimar, meu Pai. Mas Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a pedra que nos sustenta, meu Deus. Ó Pai amado, Tu és o caminho, a verdade, a vida e não há outro, meu Pai. Tu és a água viva que jorra, meu Pai. Então vem nos dar de beber de Ti, meu Pai. Vem nos dar de beber, Senhor, da Tua presença, meu Deus. Vem nos... Faça fluir de dentro de nós, ó Pai, a água viva. Faz fluir de dentro do nosso ventre, Senhor, a água viva, Senhor. Nos purifica e coloca sobre os nossos lábios a Tua palavra. Coloca sobre nós, Senhor, a Tua unção. Coloca sobre nós, ó Pai, a Tua autoridade, meu Deus. Abençoa cada um dos Teus servos. Abençoa, Senhor, ó Pai amado, a Tua igreja no meio das congregações, ó Pai. Pois a Tua igreja é uma só, meu Deus. A Tua igreja é uma só, meu Pai. Abençoa os meus irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. E eu já Te agradeço por tudo, meu Pai. Eu Te agradeço, meu Deus, pela congregação onde eu congrego. Eu Te agradeço, Senhor, pela saúde dos meus irmãos. Eu Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.